O Dr. Galo foi o homem responsável pela identificação do vírus do AIDS neste país e ainda lidera todas as pesquisas de AIDS nos Estados Unidos. Dr. Galo, há um tempo atrás o senhor fez uma pesquisa em vários países do mundo sobre a incidência de AIDS nos bancos de sangue. O que o senhor descobriu sobre AIDS no Brasil? Há um ano e meio fizemos um estudo em amostras de sangue vindas de várias partes do mundo. Nas amostras que recebemos do Brasil, se não me engano vieram umas 60, constatamos a presença de AIDS em 4 ou 5. Ficamos assombrados, era uma percentagem altíssima. Espero que os bancos de sangue no Brasil hoje estejam fazendo os testes para detectar AIDS no sangue de doadores. Do contrário, o país vai ter um problema grave. Quando é que o senhor acha que vai existir uma vacina contra AIDS? Com nenhuma outra doença neste século, fizemos tanto progresso em tão pouco tempo. Nós sabemos quase tudo sobre este vírus. Sabemos como ele ataca a célula, como ele reproduz, como vive. E sabemos até como ele morre. Este progresso foi feito com uma combinação de muita sorte e muito trabalho. Mas tudo o que temos para combater o vírus funciona muito bem em tubo de laboratório. E as drogas que temos ajudam a prolongar a vida de alguns doentes. Mas não sabemos reconstruir o sistema imunológico que o vírus destrói. Quando o AIDS é detectado, numa pessoa ele já destruiu o sistema imunológico. É por isso que os pacientes morrem. Até hoje, nenhum sobreviveu. E nos próximos dois anos, só nos Estados Unidos, vão morrer mais uns 40 mil. Não sei quantos vão morrer no Brasil. Mas sabemos que a maior mortandade que esta epidemia vai causar será na África. Onde a doença surgiu no grupo de macacos, conhecidos como macacos verdes. Mas escute bem, daqui a um ano, eu acho que nós vamos poder anunciar aqui, quando a vacina estará pronta. Até lá, quem tiver AIDS não terá saída.